Não existe, não existe sentido Uma chacota E aí, cai de onde? Cai de jogo ou pôr mesmo, não Desce pra novo Jorjão Ah, cês que sabe Vamos descer pra novo, mano Melhor, né? Esse negócio de descer, mano, não vai não Vamos, que ela sempre vai fechar pra esse lado, mano Pra sempre fechar o contrário da rota A pessoa pega o carro ali e já era É isso aí, bora, bora Lá na linha da azul, ali vai ter carro, não vai passar lamber na estrada Ah, no azul? Não, chegar aí Milton tem carro, mano Só que Milton nós já caí na treta, né? É, mas tem gente lá já Se eu tô vendo bem, tem dois squads ali, ó, na direita Tem um em cima Verdade, verdade Nada Olha lá, um jipe lá, a direita ali, Renata, a direita Volta tudo Ah, já tão lá, já tão lá Já tão lá Faz assim, apoia numa casa aí pra não deitar esses caras Eu vou lá pra casa da estrada lá Eu vou cair lá na casinha ali Eu vou esticar Eu vou esticar lá pra casinha da frente, lá pra onde tem a caixa d'água Não vai lá não Eita, não vai dar não Ai, que chacota É, a gente te fodeu Eu falei Tá bom, Milton é bom, Milton é bom Milton é bom Corre, só corre Aí, Milton é bom Se os caras for bom de milho, eles me buscam aqui, senão É dar um em pra eles Ei, novinha, será que tu aguenta? Será que tem cara aqui? Reza pra pegar uma arma É bot Vai tomar todinho, vai Aí Tá matando gente aí Vocês querem pegar o carro e querem ir lá pra novo? Não, já era lá, já era Então tudo bem Vamos pra base, vamos pra base Cadê você, mano? Fica aqui mesmo Com mim, tanto faz Com mim eu desço pra base agora Tá, topei Eu já tô fujo, ó Dido Isso aí Tem nada Imaginei Caralho Finalizaram Bora aqui, Luquinha Bora aqui, Luquinha Tô indo, tô indo Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim Pode ir Ele é ruim Ele é ruim, ele é ruim Ele é ruim, ele é ruim Tá sozinho Tá, tá sozinho Que chacota, me deixaram aqui Caralho, deixaram a menina aí O carro tá aqui Onde é que ele tá? Dentro da casa, eu acho Tá lá, deitado ali Tá lá, deitado ali Tá fudido agora, é isso que ele tá Eu fico muito puto de cara assim, mano Ah, porra É a mochila 3 aí, não? Aqui que eu peguei Caralho, caralho, ó lá Porra, foi logo no silenciador, bem na hora que eu fui pegar É os amigos dele, é os amigos dele É os amigos dele, é os amigos dele Ah, caralho do 40 Deixa eu ver se eu vejo ele Vi, vi, vi Não, ele tava ali Que chato Cadê ele? Não sei Olha lá Toma, não, lupa Toma Caralho, caralho Tem 3, cara lá Opa Que é louca Caralho, essa balinha, filha Finalizei Tem mais, não caiu direto não Tem um ainda, tem um lá Uhum Olha ele lá Errei Não vejo Correu, correu Toma Caiu Caiu, caiu, caiu direto Caiu Seus filha da puta Eles quase daquele outro lá Que tava lá atrás Vamos ficar deitado de novo Seus remotinho do caralho Seus merda Calma, mano Vamos pro lobby Panto e filha da puta Ora, mano Estou lá Tá doido, tem como Vou pegar o carro pra gente O cara tá deitado O cara ficou bravo E o outro luz Tá ali Tem um cara aqui Olha lá O louco Acho que era bot Não tem visão daqui não Eles Eles estão lá Vamos lá Nossa Nossa Puta porra Esse espaço todo aí Tu conseguiu assim Mano, por que inventam de me ligar Na hora que eu tô jogando É incrível Eu tô jogando pra vigia Filho da puta E aí, era eu que tava te ligando Caralho Ai, que revoltado Tá, fico na calma Já tá terminando a partida mesmo Por que que tu tá triste É Tu tá se iludindo, porra Por que que tu tá se iludindo de novo Ai, que chacota Falando comigo Esses viados de hoje em dia Sabem nem ser viado direito Se eu fosse viado Eu seria muito mais peituda Pra frente Ai É verdade Eu gosto de É verdade É a mesma coisa Estamos no mesmo time Enfim, deixa eu te falar Estamos no mesmo time Cara Tu tá sobrindo pelo Eduardo Por favor, né Meu bem Wake up, mona Ai, que bom, né Porque o Eduardo É o resto de resto Né, meu bem Vamos combinar Vou dar cover aqui Pô, me deixaram pra trás A pé ainda Não, mano Ele iludiu o Eduardo Quem, quem Não, agora Que carro bug Enroscada Não Não, é Exato Foi o que eu queria dizer Ele iludiu um pouco o Eduardo O Eduardo acha que É assim Quem, quem iludiu o Eduardo Eduardo acha que ilude ele Eu, como eu sou eu Eu não iludo ninguém O povo que me ilude Eu fico até triste De falar uma coisa dessa É uma chacota Tá falando com quem, mano Eu acho que ela tá falando Telefone Ela tá em ligação Eu vou nem dizer Pra ti, não Ela tá em ligação? Amanda sorriu Foi pesado Tu fala o nome dessa desgraçada De novo Que eu te bloco E eu dou whatsapp Amanda? Amanda? Então vai se fuder, calma Eu não quero ouvir o nome da Amanda Nunca mais na minha vida Da Amanda? Que Amanda é essa? Que Amanda é essa? Que chacota Minha família não merece isso, não Da Amanda? Como é, Caio? Tem um cara bem ali assim, ó Tá em nada Eu tô pertencendo Você não quer ouvir o nome da Amanda? Exato O nome da Amanda Quem é a Amanda? Desgraça Quem é a Amanda, Caio? Quem é a Amanda, Caio? Mas é uns motivos aí Totalmente desconectos Pra eu não querer ouvir o nome dela Ela tomou o seu boy? Eita porra Caso de família aqui no pub Não, mas só perguntando Como é, Caio? Ela tomou o seu boy? Não, não Ela foi falsa Foi não, falsa Foi não, foi não Ah, tá bom Melhor, né? É melhor, senão dá merda Ai, que delícia Ai, que chacota Bora descer, bora descer Vamos descer Ô, chacota Tu tá sofrendo por quem? De novo, macho De novo Por você, meu amor Tô sofrendo por você Ele é gay Caio, ele é gay Caio, ele é gay É que chacota é o nome do meu amigo Não é que o nome dele é chacota O nome dele O nome dele é Calan Mas todo mundo chama ele de chacota Quer dizer, eu chamo Será que tem uma delazinha aqui? Legal Tem os caras nos prédios ali, hein? Quem é que tá? Meu Deus, que chacota Eu posso Mano, ele só fala comigo quando ele tá no banheiro É incrível Quem é? Ai, é o Cadu também Meu Deus do céu Ele vai no meu WhatsApp E eu vou cagar Já vem Com a maior satisfação do mundo O Carlos Eduardo É o carro lá É o carro lá Roubou a kill na cara dura mesmo Kill é kill, mano Tem que salvar o squad Nada não, meu patrão Fala aí Tô gravando aí, mano Vai tudo aí Esse negócio aí vai tudo pro YouTube Esse bagulho aí Sem problema, gente Vai tudo, vai tudo Pode botar, sem problema Esse negócio de Amanda aí vai tudo pro YouTube aí, hein? Olha, mulher Bem sentada aqui, olha Caralho, tem um cara aqui É, ela tá com ar Porque parece que a Amanda tomou o boy dela aí Ela tá desse jeito Ei, ô, chacota O Caio falando que a Amanda tomou o meu boy O meu pretendente Meu parceiro Meu Lindíssimo Ó Hã? Não Não, tô jogando com ele Caiu direto? Caiu, caiu Ah, então só bora Ele falou Eu não acredito que ele tá achando que a Amanda roubou o meu boy Não roubou não? Não roubou não Lá na frente Lá na frente Lá na frente Tem um sniper aqui, ó Lá no N, lá É um, é? Ih, ligar pra Alana? Eu vou sair da cal Ligar pra Alana Olha ele lá, olha ele lá Eu não quero, não quero estar na mesma cal que a Alana não Eu não suporto essa mina não Toma aí na cara aí, ó Melhor Alana Melhor Alana que a Amanda Caraca Ela é uma mal amada, gente O Caio vai apanhar Não aguenta essa menina Mano, Jesse, você tá gravando tudo isso mesmo? Sério Tô, mano, tô gravando tudo Não, eu não Tá gravando o quê? Gente, é o meu, só eu Tô gravando Qual o teu canal, porra? Tá, porra, tô no gás É o meu sonho Bora, só bora Bora, vamos ganhar essa porra Cai Toma Que outra Que outra Ei, chacota Vai salvar o teu parceiro Caralho, essa menina não joga mais que eu, velho Vem direita, vem direita É que eu não tô ouvindo nada, não, mano Eu só tô atirando aqui A força do meu A força do quê? É outra Foi Força Força do Do meu instinto, sabe? Do ódio Ah, sei Da Amanda Vamos ter que correr Ei, ô, a Amanda Caio foi falando a Amanda aí Agora ela vai ganhar A Amanda Vai matar todo mundo agora A Amanda Cair disse Cair disse que a Amanda roubou meu boy Pô, eu falando a Amanda aí Agora já era, mano Aquele cara vai sofrer lá embaixo Não Aquele lá é o meu primo Tem um cara deitado aqui, eu sei Mas, mas, meu bem Filma essa chacota Sai daí, filho da puta Ai Olha que ele aqui Ainda que ele tava deitado aqui Ainda que ele tava deitado aqui Só tem um então, hein Não, tem dois Olha ele lá Para de atirar em mim Só tem eu no time, porra Caralho, velho Cadê, 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 cadê Agora que não vai dar pra salvar, não Hum, agora dá tempo, velho O gás Que outra Nem pegou Pegou só na Amanda Vai Vai embora, vai embora Eu morri, vai embora, vai embora Hum, vai ficar só a Amanda Caralho, essa menina joga mais que eu não falei Ele tá ali, ó Tá ali na paçoca, lá, ó Lá na paçoca Foram falar da Amanda aí Agora vai fuder tudo aqui É lá que tá ajudando o parceiro, ó Olha, falei? Boa Chupa, eu Chupa Que outra Eu me garanto Eu me garanto Por favor Então, galera Quer que a linha falar? A linha, fala outra coisa, viu Eu vi Eu tenho que amizzer Eu tenho que medir minhas palavras aqui Então, galera O vídeo foi esse Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Tamo junto Falou É nóis Tchau, tchau Tchau